Já de volta do nosso comercial, nós vamos conversar então com a Cíntia Chió, de psicóloga, né? E vamos falar sobre esse assunto, então, coronofobia, né? Coronofobia. E hoje eu vejo assim que as pessoas, muitas pessoas, a gente conversando com muitas pessoas, e é um assunto bem interessante, né? Porque é o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas. Então, o nosso assunto é esse. Fique aí e acompanhe tudo com a gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Já estava com saudade? Pois é, faz tempo que eu não venho aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos. E daí? É um termo até meio difícil da gente falar, né? Coronofobia. Mas nada mais é do que um medo provocado, uma fobia provocado pela pandemia. Pela pandemia. Tanto tempo, né? Que está durando essa pandemia, que estudiosos já começaram a perceber os impactos que ela está provocando nas pessoas, né? Tem aumentado demais as crises de ansiedade nas pessoas, até... Depressão. Depressão, tristeza. Ou a desesperança com relação ao futuro, né? Porque não é só a questão física, o medo de se contaminar, de perder as pessoas. Mas também com relação ao quê? A instabilidade, que hoje a gente não consegue mais fazer planos, né? Como você disse, quando a gente pensa que a gente vai aposentar a máscara, aí vem outra onda. Então, isso está causando um mal-estar muito grande. Até pelo tempo que está durando, né? Quando começou, a gente pensava o quê? Que ia ser quarentena. Quando falava em quarentena, a gente pensava 40 dias, né? Mas isso se estendeu, já tem um ano e três meses, um ano e quatro meses. Então, isso está gerando um transtorno coletivo. Nunca antes visto na nossa história. A nossa geração não passou por isso. É a primeira vez, né? Eu nunca vi. É, teve lá a gripe espanhola em 1918, né? Mas nós não passamos por isso. Então, é a primeira vez que nós estamos sofrendo, né? Então, isso está gerando impactos na saúde mental de muitas pessoas. Sim, porque você que estava trabalhando, não está trabalhando mais. Está em casa. Você tinha a tua empresa, teve que fechar. Você sonhava em ter uma empresa. Teve a empresa. Mas quando começou a pandemia, começou e foi se arrastando, se arrastando, como você falou, mês de março. Foi março. Foi março. Que fez um ano, né? Aqui no Brasil foi março, né? É, fez um ano. Daí aquele sonho teu, tudo aquilo que você sonhou, imaginou, acabou. Então, isso é um impacto para você, né? E assim, muitas pessoas ficaram desempregadas, outras fecharam empresas. A dona de casa que tinha sua diarista, né? A sua secretária do lar mensal. Já não precisou ter mais porque ela já ficava em casa, está ficando mais em casa. Então, tem tudo isso. Como nós, por exemplo, nós estaremos também... Eu já conversei com a minha equipe. Nós também estaremos repassando para vocês umas matérias muito boas que nós fizemos, programas, por motivo da pandemia. Por quê? Porque as pessoas que a gente até convida também, elas também têm um pouquinho de receio da pandemia, né? Sim. É para você ver. Tem pessoas que eu já convidei para vir no programa já faz uns oito meses. Ela falou assim, Tamires, eu não saio de casa. Muitas. Porque o assunto com ela é muito importante. Isso é o medo. É, porque o medo, na realidade, o medo, ele é uma emoção natural do organismo, né? Ele é uma emoção instintiva que tem a finalidade do quê? De nos proteger. Só que a fobia já é o quê? Um medo intenso. Um medo exagerado. Que acaba mais prejudicando do que ajudando, né? Porque o medo, ele é bom. Mas a fobia já não. Porque já é um medo intenso, extremo. E o grau de sofrimento na fobia é muito grande. E agora, como que as pessoas vão lidar com tudo isso? É uma pergunta difícil, né? Porque assim, Tamires, essa coronofobia, ela provoca sintomas em todas as áreas da pessoa, né? Ela provoca sintomas psicológicos, provoca sintomas físicos e sintomas comportamentais. Então, vamos dar uma definida aí para as pessoas tentarem entender. Então, os sintomas físicos seriam o quê? O que os psiquiatras, os médicos estão percebendo? Que as pessoas têm muita alteração do sono, não conseguem dormir. Alteração do apetite. Tem pessoas que comem muito. Exatamente. E tem pessoas que perdem o apetite. As pessoas também têm, relatam, falta de ar, né? Porque é uma fobia parecida com uma crise de pânico, elas sentem falta. A fobia, a ansiedade mistura tudo. Isso. E daí aquela falta de ar, daí você fala assim, não, eu estou com corona. Isso. Eu estou e já vai para o médico. Palpitação, taquicardia. Então, assim, são alguns dos sintomas físicos. Aí vem quais são os sintomas psicológicos também observados. O medo, a tristeza, a ansiedade, a depressão, o desânimo. Até hoje eu achei interessante porque eu estava atendendo um adolescente e estava fazendo uma dinâmica com ele. Aí eu perguntei para ele assim, qual que é a emoção? O que você sente hoje na sua vida diante de toda essa pandemia? Que ele relatou que mudou muito, que muitas coisas que ele não pode fazer. Aí ele simplesmente falou assim para mim. Que fazia e hoje não pode mais. Aí ele falou assim, tédio, eu sinto muito tédio. Aí eu falei assim, realmente, para um adolescente que fazia várias atividades, ter que ficar em casa, é muito complicado. Então, a gente vê que essa pandemia, ela afetou todas as áreas da nossa vida. Se mudou totalmente a rotina das pessoas. Sim, por isso que muitas coisas ainda vão aparecer. É isso que a gente tem medo, tem receio, quanto ao que vai ficar depois que isso passar. Principalmente na questão da saúde física e mental. É verdade, é verdade. Eu vejo assim também, sabe, Cintia? Eu acho que as pessoas terão, muitas pessoas terão muitos problemas. Porque ela não consegue administrar essa situação de momento hoje. Sim, e é muito difícil de administrar. É muito difícil. Você tem que ter cabeça mesmo, você tem que estar muito antenado, procurar ler muito, ver o que está acontecendo, mas não ter de parar, ficar pensando na situação. Isso, isso mesmo. Você entra em paranoia. Então, e continuando na questão do comportamento, o que que altera? O que que a gente pode considerar que é uma pessoa fóbica, coronofóbica, vamos dizer assim. A pessoa que lava excessivamente as mãos, até sem ter contato com outras pessoas, com outros objetos. Outra coisa também importante, pessoas que ficam medindo a temperatura, muitas vezes, fica medindo batimentos cardíacos. E agora tem o tal do oxímetro, né, para medir a saturação. E tem gente que eu sei que adquiriu e falou para mim que fica usando para medir a saturação. Aí, se está acontecendo isso, já é um sinal de alerta, né, que a pessoa já está fóbica com relação a isso. E outra coisa, ficar pensando nisso 24 horas por dia, se alimentar disso, né. Não que eu falo que isso não é importante, que realmente a pandemia, ela é real, o perigo é real. Só que assim, nós também não podemos fazer disso a nossa vida, né. A gente tem que tomar os cuidados necessários, né, usar nosso bom senso. Mas assim, também ficar respirando pandemia, não dá, né. Porque senão a gente fica mais prejudicado do que já está, né. Você sabe, você falando assim, eu acho que eu sou minha relapsa. Eu sou, por quê? Eu vou para o mercado fazer compra, não lavo sacola, que tem gente que já passa álcool na sacola lá na porta. Para começar a conversa, tem pessoas que eu conheço, que ela pede as compras, daí chega, a pessoa deixa lá na porta as compras, e daí ela pede para a secretária dela ir lá passar álcool em tudo, tudo, tudo. Já leva uma bacia, já lava todas as frutas por lá. Gente, sério mesmo, eu não faço nada disso. Eu não faço. Nós não paramos de trabalhar quando a coisa, assim, está difícil mesmo, que a pandemia está muito forte. O que a gente faz? A gente reprise, então, os programas para não colocar a vida de ninguém em risco, né. Nem a minha, nem da equipe, e nem de quem vem no programa. Nós também tivemos que nos reinventar tendo um estúdio novo. Mudamos de endereço e estamos aí se reinventando a cada dia. Mas nós não paramos de trabalhar, não. Vocês não vão ver o programa da missão. Hoje não tem programa. Só se a direção mesmo falar que não tem programação hoje. Sim. Mas nós não paramos de trabalhar. E graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes, né, com a benção de Deus e trabalhando normalmente. Agora, tem pessoa que eles têm um medo, medo, medo. Sim. Um dia eu viajei. Quando eu cheguei na rodoviária, eles já esperam a gente com o aparelho para medir a temperatura. Se você entra no mercado, é a mesma coisa. Quando eu cheguei na rodoviária, que eu viajei de ônibus, medir minha temperatura, estava 3. Daí eu olhei para a moça e falei assim, então, eu estou morta. Da onde que se viu? Ela falou assim, sim, é 3, ela falou. Ela não sabia o que estava acontecendo. Eu falei assim, seu aparelho está estragado. Eu falei assim, seu aparelho, no mínimo, está com defeito. Eu falei assim, seu aparelho está estragado. Eu falei assim, imagina, 3, 3 eu já estava, ó. Para o lado de Bagdá. Então, as pessoas têm essa loucura, sabe? Sim. E é o que a gente fala, né? Que nós orientamos as pessoas a não ficarem só vendo esse tipo de informação. Porque é aquele negócio, quanto mais você alimenta, o que é alimentado mais cresce, né? Então, assim, se ficar só ouvindo essas notícias, essas mortes, ficar vendo todos os boletins, você só fica pensando nisso, né? É real, é um medo real. A gente não pode falar que não existe porque está aí na nossa realidade. Mas se alimentar só disso, não faz bem. Tem aquelas pessoas também que não estão nem aí, né? Fazem festa. Não, é isso daí já é um pouco... O exagero. Exagero, né? Um pouco absurdo. Isso, é, ia ser negacionista, né? Tem os excessos, mas também tem aquela outra parte, o outro lado da moeda, como diz, que não tem cuidado nenhum, vão para as baladas, fazem festa escondido, tudo. E daí, o que que acontece? Contamina e leva para casa, para a família, né? Então, daí contamina a família toda. Eu brinco, brinco assim, né? Eu falo, as pessoas que vivem como se não tivesse o amanhã, né? O amanhã não existe. O que importa é o agora. Vamos viver o hoje e o amanhã, né? É, o negócio é agora. O amanhã não importa. Eu estava acompanhando as notícias, né? De três jovens que faleceram aqui na cidade, né? Sim. Acho que dois rapazes e uma moça, né? Foi, acho que foi. Bem jovens, é isso, né? Bem jovens mesmo. Sem comorbidades, que eu fiquei sabendo. Exatamente. Jovens saudáveis. Daí, sempre quando a gente fala isso, eu lembro de uma situação. Quando começou a pandemia, pegava as pessoas de idade, né? Daí, um jovem, eu lembro de uma entrevista ali, falou assim, eu não me cuido, jovem não pega, só pega os velhos, não sei o quê. E agora? Parece que agora está indo mais pessoas novas. Sim. As pessoas mais jovens estão sendo contaminadas. E os mais velhos estão se cuidando mais. Também, né? Porque fizeram tanto vídeo, né? Cata velho, aquele negócio, gente, é que horror. Que triste, né? Muito triste. É sem noção. Sério mesmo. Pelo amor de Deus, como se velho não fosse gente. Essa que dava impressão, né? Daí, até os velhinhos faziam vídeo. Que judiação. Barria a calçada. Ai, cata velho, cata velho. Eles corriam. Até eles se sujeitavam a fazer vídeos. Era, era. A gente ria pra não chorar, na realidade. É, ria pra não chorar. Agora, as pessoas que, ela... Bom, você como psicólogos, muitas pessoas devem estar já em tratamento com você. Indo já nas sessões. Sim. Por motivo disso. É que, na realidade, afeta, né, Tamires? De todas as formas, né? É um assunto, assim, que está presente na terapia, né? Não tem como. Porque, como você disse, né? Afetou todas as áreas da vida. Afetou a questão do emprego. Dos estudos. Dos estudos, nossa, todos tiveram que se adaptar, né? Esse aula online, esse estudo remoto, que é complicado, né? Prejudica muito a aprendizagem. Eu vejo, até esse adolescente, ele falou, ele falou assim, não é a mesma coisa. Eu falei, eu imagino. Claro que não. Eu imagino o sofrimento deles, né? Imagina. Levanta cedinho, né? Eu vejo minhas netas, estudam cedo, levantam seis e pouco da manhã. E toda feliz, faz o café, né? Já pega a mochila, vai para o colégio, encontra as amigas. Então, tem aquele momento, né? Sim. Com os amigos. E daí rola vários papinhos. Como que foi o final de semana? Como que foi a prova? Isso, aquilo. E, de repente, acaba tudo. É, esse isolamento afastou muitas pessoas, né? Sim. Ficou frio. Isso. Porque, por mais que você faça esse contato virtual, a chamada de vídeo, não é a mesma coisa, né? Sim. Eu gostava sempre de fazer muitas visitas, né? Bater papo. Eu gosto de ficar batendo papo. Eu gosto de sair a pé e ir nas empresas e bater papo. Isso eu sempre gostei. Hoje eu não posso fazer mais. Nós nos privamos de muitas coisas, né? É, porque você é de máscara, pessoa de máscara, não é a mesma coisa. Não, de forma alguma. E mesmo assim tem que manter a distância, então eu prefiro ficar... E daí hoje eu entendi uma paciente que ela estava com uma bebezinha, né? Aí eu falei assim... Eu falei pra ela, imagina como que essa criança só está conhecendo as pessoas de máscara. A hora que ela vê as pessoas sem máscara, ela vai até estranhar, né? Porque ela só vê as pessoas mascaradas. Que coisa, né? Mas é bem isso mesmo. Cíntia, eu vou te deixar à vontade aí pra você deixar aquele recadinho final pro pessoal de casa que está passando por este momento. Dique à vontade. Então, eu vou deixar pro pessoal assim. Pra tentar... Quem se identificou com esses sinais, esses sintomas da coronofobia, tentar manter a calma, tentar se alimentar de coisas saudáveis, né? Tanto alimentos saudáveis como assistir programas saudáveis. Não ficar se alimentando de tantos noticiários, desses boletins, dessas coisas. Porque assim, a situação é real, o perigo é real, mas nós não podemos ficar vivenciando isso o dia todo. Pensar 24 horas que vai se contaminar, que vai pegar, que vai transmitir pra outras pessoas. Então, assim, procurar se alimentar de coisas boas. Porque a situação já está difícil e se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos ficar mais adoecidos. E ter esperança, manter a nossa fé, que isso vai passar, né? Acreditar que isso vai acontecer, que vai melhorar. E é isso. Acho que é isso que é importante. A gente continuar se cuidando, claro, né? Mas tentar evitar esses excessos. Porque o excesso, em tudo, né? O excesso faz mal. Exatamente. Que Jesus te abençoe. Amém. Obrigada por ter vindo. Até o próximo assunto, bem bacana aí pro pessoal de casa, né? Então, é como a Cíntia falou. As mulheres, por exemplo, que estão mais em casa, procurem fazer um artesanato. Procurem se envolver com coisas bem interessantes. Façam exercício físico em casa e não caem pra academia. Façam a caminhada que faz um bem danado pra cabeça também. É isso, gente. Procure fazer algo diferente para que você tenha qualidade de vida e não fique doente. Tá bom? Eu vou para o comercial e, na sequência, nós temos mais uma entrevista bem bacana pra vocês. E, claro, terminamos com a nossa culinária no dia de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho